Oi mano, hoje o negócio aqui é o seguinte, tá bom? Eu sei que você deve estar se perguntando o que tá acontecendo Pois bem, esse vídeo aqui, mano, foi, aconteceu um pedaço dele lá na minha live Eu tô fazendo live, meu canal tá aí na descrição, tô fazendo live aqui no YouTube mesmo E também meus outros canais estão todos aí na descrição E eu tô postando dois vídeos todos os dias aqui no Joãozinho Então já se inscreve, ativa as notificações E hoje, basicamente, mano, vai acontecer um negócio muito top A gente vai entrar em live e eu acho que vai ser muito divertido isso Então corre lá, não vai ser todos os vídeos que vão acontecer em live Mas, mano, pode ter muita coisa que acontece na live E você gosta de live, tá aí, convido você a fazer parte de tudo isso, beleza? Então, mano, o negócio é o seguinte Eu vou ver o que o pessoal vai decidir Até porque aconteceu uma coisa esplêndida Onde o Tufik conseguiu pegar a Fênix de novo Só que eu vi que muita gente comentou que ela não era muito boa Que tem gente falando que ela era boa Enfim, eu vou deixar na mão do pessoal Do pessoal que tá na live, então, mano Quando a próxima vez você também quer entrar nessa votação Live aí na descrição Hoje tá tendo live de novo, tá bom? Tá tendo live, tá tendo live às 18h30 Então corre lá, beleza? Vamos, Dani, vamos pra cima E vamos ver se a gente come isso ou não Mas, ô Tufik, mentira que tu conseguiu a fruta de novo É, peguei Mentira Sai fora, não bateu não, sai fora Mentira, mano, mentira Não, sai fora, João Nem se eu quiser eu te mato Não, se brinque com brincadeiras sérias Pera aí, deixa eu ver Você vai querer, ó Eu ainda tenho pra girar Eu vou rodar a minha e a gente vê Pode ser? Se vir a Dragon aí, nós combina Ah, ó Qual, ó Ai, eu não vou falar, hein Você vai ter que... Você troca ou não troca? Mano Ô, ô, João Isso é vacilo com a minha pessoa Mas, ó, o Tufiquinho Oi Mano, e aí? Não, eu vou te dar a fruta porque você merece Ontem você perdeu a frutinha E eu vou te dar a minha Ah, não precisava dar a sua, não Não precisava? Não, não precisava Cara, sabe o que é o pior? Que o pessoal comentou no meu vídeo E me disse que a fruta, ela... Não é tão boa assim, tá ligado? É a Fênix? Aham Eles disseram que ela tem uma regeneração muito boa Mas, ó Eu tô com a minha magma 163 de maestria, mano E eu posso trocar a Fênix por isso Gente, uma coisa é certa Tudo bem Tudo pelo bem do entretenimento Tudo pelo bem do meme E tudo pelo bem de vocês Ver se ela for ruim e eu me lascando Então, se é melhor ou não Vocês vão comigo Ai, ai, pronto, mano Comi, comi, comi Tá aqui o doido Eu vou comer a minha também Vou comer essa spike aqui Que você me deu Mano, agora é o seguinte Vamos lá Canhão Nossa Gostei, gostei dela Bolada Mano, que porcaria foi essa, tio? Nossa, sim Olha Tá lasqueira Jogou o final no hoje O negócio é uma jatada, velho É, fi Braba demais Ô, João, você parou pra pensar Que as duas frutas As duas últimas frutas que eu odeio Oi? Falou, Tufiquinho Ah, gente Se eu fui burrando Não, é tudo pela experiência, rapaziada Vamos se divertir O negócio é isso aí Ó, eu já vim aqui pra Skype E, Tufiquinho É o seguinte Eu vou upar um pouco aqui Qualquer coisa Depois a gente vai lá pra te upar Eu quero agora Focar em pegar os Nossa, 250 de maestria Pra pegar na Fênix Vai ser tenso, hein E agora Mano Olha O quê? Cadê o menino? Ô, é muito dano isso aqui, rapaziada É, fala da minha Fênix, fi Ô, João, você parou pra pensar Que eu girei duas vezes E veio duas vezes Fênix seguida Ô, é muita sorte, velho Você não girou desde a última vez? Não, não Depois daquele dia lá Eu não girei mais, não Veio duas vezes Fênix seguida, doido Vamos, dale Rapaziada, eu pulei na água Que era pra morrer E vim pra cá Porque eu já tava com spawn Ih, vou matar o parça aqui Vamos ver quanto mais três A gente já vai Ó Ih, 29, mano 29, bom demais Ai, ai Ô, João Essa fruta que você me deu aqui Ela é pior que a minha Não, ela é Mano, essa fruta aí Ela é o golpe Cara, eu tô tentando Ver se eu consigo Dar, mano O pau mais rápido possível Com isso aqui, velho Tome Nossa, eu tomei ritão Eu tenho que ativar meu haki, né, mano Eu nunca Eu sempre esqueço De usar a porcaria do 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 haki Do Da visão, né, mano Oi? Ai, ô, João Não, como é que eu supro aí Pra ir pra cima Tu fica Eu tô tentando, mano É Opa Tirar logo a Outra Mas falaram pra mim Que a Fênix Ela regenera a vida Muito rápido Deixa eu tomar uns Uns ritão aqui Nossa, esquivei tudo, ó É, então Pelo que eu tinha precisado Da Fênix É uma fruta que dá muito dano Mas, tipo, né Como assim? Eu não cheguei Não, ela dá muito dano Eu vi na forma final dela e tal Na maestria máxima Dá muito dano Então, ô Eu tô tirando mil Com o primeiro ataque, mano Mil e duzentos É, fi Bala do bala Eu queria entender Por que o pessoal Não gosta tanto dela Porque ela não é logia, será? Porque eu sei que ela é Parar a Messia Então, tipo assim Parar a Messia Eu sinto um pouco mais De dificuldade pra upar Porque eu tomo hit e tal Mas, mano Se eu dou muito dano E conseguir hitar os caras Num combo só Aí a Fênix tá perfeita Tá linda Enquanto eu só tenho Uma habilidade Fica difícil Porque eu não consigo Dar tanto dano rápido Então, tipo assim Eu tenho que ficar esperando Esperando Mano, eu vou tentar Chamar a atenção dos dois aqui Será que aqui acerta os dois? Acertei Vrauli Ó É, ó Como é que é Ó, ó Pera É a asa da Fênix Eu tô batendo A asa Olha isso aqui É tipo como se eu tivesse Com a asa batendo Piu, piu Ô, João Quer devolução, hein Tem como não? Já era Tufi, isso aqui Iria te atrapalhar Na moralzinha mesmo Ainda bem que veio pro pai Mas é melhor Que a minha fumaça, pô Bom, a gente precisa ter De várias habilidades agora Pra usar a nossa Zoan Tá, porque Desculpa, eu falei Eu falei para a Messia Mas ainda bem que tenho Pessoas astutas Que me ajudam A corrigir coisas É Quando a gente erra Mas vamos dar ali, ó Só mais um hitão Eu já derroto os dois aqui Cara, ô Sensacional, mano Que fruta linda, rapaziada Por que vocês falaram Pra mim não comer? Eu gostei Eu quero que alguém me fale Por que? Por que não era pra mim Comer a Fênix? Mano, a Fênix é Língria Coisa linda no meu coração Ô, Joãozinho Pra subir onde você tá É por aquele portal lá? É Da água? Não, é aquele lá no templo Que eu tenho que ir lá Quebrar pra tudo Nossa, o cara Foi lá pra baixo Voltou, voltou, voltou Vê expurgado além Ô, filha da mãe Agrei tudo Agrei todos os bichos aqui Ô, tu fiquem Agrou? Aham Mano, vai falar pra você Essa fruta aí Foi a fruta que eu vi Com a animação mais bonita, véi Sinceramente Ela é muito bonitinha Ô, Joãozinho Que fruta que tá na loja agora Você sabe? Mas, rapaziadinha Por enquanto, mano Eu gostei da Fênix Eu quero mesmo, tipo assim Testá-la, né E vou upando Vou fazendo as coisinhas aí Bonitinhas e tal E daí a gente vê, mano Qual queda dela Pelo menos ela dá um dano Bem interessante, cara O negócio tá tudo bugado aqui Nossa, já tá na mais 360 Que isso, João Tá doido Tem que upar, né Nossa, eu consegui Mano, eu consegui bugar Os bichos aqui no chão, véi Sério? Aham Nossa, o bicho tá bugado aqui, véi Nossa, tá me batendo ainda É revoltado Revoltadão Nossa, tá aqui É de ponta cabeça Sai do chão, menino Que isso, véi Que negócio mais de maluco, mano Meu Deus do céu Deixa eu vir aqui pegar a missão O cara, o bicho tá me enfiando no chão, cara Bicho doido Tá A maestria já tá em 71 Tamo evoluindo a maestria É, tá até que dá horinha a maestria, enfim Ó, chambra Vamos, Dali Nossa, só tem isso aqui de... NPC, eu buguei os NPCs Mandei pra onde? Pra Disney? Toma Nossa, mano, a fruta buga os bichos aqui, véi Cara, ela é um pouco demorada, hein, mano Falar bem a verdade pra vocês É porque é 250 de maestria que tem que chegar nela, né É um pouquinho trabalhoso mesmo Só tome É um pouquinho muito Ó, tô quase, 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 quase pegando 80 Tá rápido demais, fi O códigozinho que você usou, ele tá quase acabando já Faltou um minutinho Tá, eu tinha que conseguir derrotar eles aqui Tinha que derrotar ele antes de acabar o negócio Aí, ó, pelo menos aí é a missão concluída com o dobro XP Líndrio Nossa, tô ganhando, tô ganhando uns levelzinho massa aqui, hein Vou upar mais a minha fruta Eu quero deixar a minha fruta no mil Não, 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 não Não Tava prestando atenção na fruta Hoje é uma frutinha no mil, deve acabar, hein Nossa senhora Eu quero... Um dia O quê? Um dia eu deixarei minha fruta no mil Eu acho que não tem como deixar a fruta no mil Tem, pô Ah, você tá falando ali dos estados, entendi Lá, lá, lá Nossa, mano, a Fênix, ela manda os bichos muito longe Tipo assim, ela tem essa repulsão que é muito, muito, muito doida Vem cá, ô, seus filha da peste Filha da peste Lá, lá Só vai tomar uma, mano, já tá dando... Nossa, ó, a maestria já não tá ali na plataforma assim não, mano Derrotei tudo ali, ganhei... Ganhei só... Como é que fala? Ganhei só quatro leves Eita, lasqueira Teleporte veio fora demais E aí, meus parça Cara, eu tô sentindo que essa regeneração não é um ataque, mano Esse de 90 de maestria Mas será que essa regeneração, tipo, regenera a vida tudo? Fudo, fudo, fudo Não sei Não sei Nossa Se regenerar, vai ficar bala, hein, meu amigo Eu vou pegar uma fênix Ah, mas, tipo assim, não compensa daí, pô, mano É que daí, tipo assim, ela é legal uma fruta pra um PVP daí e tal Agora, tipo assim, pra upar, pra farmar e já outros 500 Pra upar, tipo, seria bom pra mim um... que fruta? Tipo, uma light da vida, né? Uma light, uma flame Uma... Uma light, eu joguei ela no matinho Mano, qualquer fruta loguei é boa pra farm É, meu próximo objetivo, então, vai ser uma... Ah, não! Pronto, 92 Agora eu vou fazer o teste É X na veia Ah, tá Vixe, rapaz Ah, não, eu acho que eu tenho que ficar segurando Deixa eu ver... Eu acho que eu tenho que segurar Daí vai ficar bravo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, eu... Enquanto... Tipo assim, gasta minha estamina, mas recupera a vida muito rápido, Tufi Serão? Aham Ah, então, pô, então é da hora, né? É, mas não é uma fruta... Pelo que eu tô vendo, ela não é uma fruta muito boa pra upar Porque como ela é zoã, eu tomo dano Aham E ela não tem muitas habilidades, tipo, barata Então, tipo, o próximo é o pontapé rápido Que eu acredito que deva ser um ataque Depois é a transformação completa Essa transformação completa, eu não sei o que que é Só que é 250 de maestria E o pontapé rápido é 160 Então, tipo assim, vai demorar um pouquinho, mano É quase o dobro aí pra gente conseguir pegar Tá, eu já consigo ir pros próximos ali Porque daí qualquer coisa eu já pego a missão do outro Eu acho que é 490 a próxima missão É do Whisper Não é 500 pra derrotar o boss Você já tá dancando o boss de boa ou não? Ou tá meio complicadinho? Ainda não Cara, logo a gente chega nos 700, hein? A tarefa do pai aqui tá braba Eita Cara, definitivamente Eu tenho algumas conclusões já pela Fênix, entendeu? Ô, João, é quanto tempo mais ou menos pra mudar o... A loja? A loja é a cada 4 horas Ai! Que horas que foi que mandou aquela lá? Nossa, eu esqueci de pegar a missão, mano Eu sempre esqueço É o maior erro de todos Cara, falta 60 pra eu subir a maestria da bagaceira aqui Olha isso aqui, velho Morreu Conclusão de toda essa história Basicamente, a Fênix Fênix é uma fruta Ok, é uma fruta legal Mas pra quem é espadachim No meu caso, não Ela requer muito... Era uma fruta muito difícil pra poder upar Depois que eu liberei o chute, né? O chute giratório, rotatório Aí ela se tornou um pouco mais fácil Porque ela dá um dano bacana sim Só que ela não é tão interessante igual as outras frutas Além do fato dela não ser logia É... Mas eu gostei Eu queria muito liberar a Fênix Isso aqui seria algo que iria me atrapalhar muito Porque a gente tem que tomar algumas certas decisões Como eu tava num tempo, num processo Que eu preciso pegar frutas com mais leves Com mais coisas pra poder dar um passo adiante Foi essa decisão que eu tomei Então eu acabei comendo a Shopping logo Pela brincadeira ali no momento Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se gostou, like pra fortalecer a firma Não se esquece de se inscrever no canal Tamo junto até o próximo vídeo E é mais, valeu, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau